O teaser de GTA saiu antes da hora, mas foi o suficiente pra gente ver muita coisa, porque, cara, por mais que isso aqui não seja um teaser de gameplay, é tanto detalhe, é tanta coisa acontecendo que a Rockstar presta atenção ali, que é surreal, e eu fico horas e horas analisando, reanalisando, trocando ideia com pessoas pra descobrir detalhes nos trailers, e eu quero falar disso aqui, de 15 detalhes legais, coisas que provavelmente você não viu, algumas você pode até ter notado, sobre esse trailerzão aí de GTA 6, mano, que eu estou extremamente... extremamente animado com isso aqui, pena que vamos ter que esperar até 2025, mas, cara, tá animal e a gente consegue ver cada cuidadinho da Rockstar com esse jogo, cara, senta aí, dê seu like e vamos ver isso aqui. Bem, a primeira coisa é que a gente tem uma foto do GTA 6, que tá os dois protagonistas, né, e a Lúcia, ela está utilizando uma tornozeleira eletrônica ali, pois é, você percebeu isso? Não sei se você percebeu. Isso porque, o que acontece? Logo ali no início do teaser do GTA, ela está ali na prisão, né, com a roupa e tudo, ou seja, ela foi em algum momento do jogo presa, e o jogo deve começar a partir dali, com alguma espécie de controle, essa tornozeleira vai controlá-la de alguma forma, eu acredito que isso controle, por exemplo, ela de ir pra alguns pontos da cidade, né, pra limitar como o GTA faz ali, né, que você ficava automaticamente procurado quando você ia no San Andreas ali, pra um local que não era pra você ir, eu acho que isso vai funcionar mais ou menos dessa forma, tá, mas o interessante é a gente ver que a parte dela ali, simplesmente invadindo a loja, ela não está com essa tornozeleira, o que me mostra que aparentemente isso daqui é o começo do jogo. Pois é, no começo do jogo, ela e o namorado vão se envolver numa espécie de roubo, alguma coisa ali, e isso vai eventualmente rolar o resto dos eventos iniciais do jogo, e por isso que ela tava essa tornozeleira, por causa deste roubo que vai ser no início provavelmente do game, tá? Mas vale observar esses detalhes, porque a gente tem esse momento que ela não está utilizando, o que provavelmente sim, é antes ali dos acontecimentos. E falando no roubo deles aqui, né, a gente consegue ver que ela balança a nota de dinheiro, e se você observar com muito cuidado, é bem difícil de ver isso aqui, mas você vai notar ali a numeração, 04101998, que, né, 1998 é o ano que a Rockstar foi fundada, e esta numeração no dólar já está presente nos jogos da Rockstar, é uma numeração padrão ali no dólar, tá 04101998, e ele está presente aqui, na nota de dólar que a Lúcia está segurando também. Bem, logo no começo ali, a gente consegue ver a praia densa, cheia de pessoas, e a gente consegue ver um cara filmando o popozão da mulher ali no cantinho, pois é, excelente detalhe o Rockstar. Cara, uma coisa que eu quero falar pra vocês, é pra vocês depois pegarem e reassistirem o trailer, só olhando o cabelo de NPC, e, mano, o cabelo nesse jogo está um negócio fenomenal, sim, olha pro cabelo, tá, olha pra cá, preste atenção no cabelo, não é pra prestar atenção em outra coisa não, meu amigo, o que você está olhando aí? Pois é, então, os cabelos, em diversos takes e trechos, você vê que é um negócio que está muito bem feito, no vento, na movimentação, no girar ali, cara, está perfeito, está lindo demais, e isso chama muita atenção, porque é um detalhe incrível, e a gente vê o trabalho que está tendo no cabelo desse negócio, eu quero ver como vai rodar tudo isso, mano, eu estou muito ansioso pra ver, porque esse detalhe nos cabelos é algo que está simplesmente fenomenal, depois assistam aí o trailer só nisso, tá? Outra coisa que a gente tem é marcas, e muita marca o tempo todo aqui no jogo, cara, pra todo canto que tu olhar e observar, você vai ver um tipo de marca nova, mas umas me chamam a atenção aqui, né, que é na parte ali que eles entram na loja, que você tem a Pisswasser, que é uma marca de cerveja, que já está presente no GTA ali, né, na tradução dela, desse pseudo alemão, significa água de pipi, pois é, a gente também tem uma outra marca que é a Logger B, que também está presente no GTA, mas se você olhar, são várias marcas ali que você vai identificar provavelmente, se você está familiarizado com elas, outras são meio parodiadas e tal, mas são vários detalhezinhos de marca muito legal, mas essas duas aí me chamaram mais atenção. Outra coisa é que na parte ali noturna do game, a gente tem ali no horizonte, a gente consegue ver a logo do Ocean View Hotel, pois é, Ocean View Hotel é um hotel que já está presente no Vice City, GTA Vice City, né, que é a mesma cidade que se passa esse game aqui, né, então a gente tem o Ocean View Hotel aí, né, aparecendo bem ali de relance nos fundinhos mesmo. Cara, uma coisa legal é que a gente consegue identificar, né, onde se passa exatamente assim o jogo, claro, a gente sabe quem é Vice City, mas a gente tem ali, por exemplo, o condado, né, que é o conjunto ali, que é chamado de Vice Dale Country, que é basicamente, né, a paródia ali de Miami Dale Country, tá, na vida real, Miami Dale Country. E o estado, né, vendo a placa, depois foi revelado até em detalhes pela Rockstar, é no estado de Leônida, tá, então a gente tem o estado de Leônida e se passa ali no condado de Vice Dale Country, que a gente consegue ver ali com aquele cara da tatuagem que o pessoal fala que é o David Jones, né, simplesmente a gente consegue ver ali o nomezinho, então a gente sabe o condado que se passa ali, né, e também o estado que se passa o game agora. Quando a gente vai entrar na loja ali com a Lucy e com o Jason, a gente nota algumas coisinhas na porta. O primeiro, né, é a imagem ali do Tom Petey, que ele é um cantor que já faleceu lá nos Estados Unidos, tá, e nasceu no estado da Flórida, né, que é onde é baseado o jogo, e a gente consegue ver ali Pete Forever, Pete Pra Sempre, e tem uma curiosidade, a música do trailer é uma música do Tom Petey, pois é, e essa música, né, que se chama Love is a Long World, que conta a história de um cara que é apaixonado, né, pela garota e que tentou fazer ela o mundo dele, e eles tinham um ao outro, etc, só que ele fala que o amor é uma estrada muito longa. Esta letra, basicamente, né, está referenciando um pouco do amor ali entre o protagonista, né, a Lúcia e o outro protagonista, o Jason, tá, e tem total sentido com o jogo ali, então tem essa homenagem ao Pete, e ele também está na música do jogo, devem estar, tem outras músicas dele também dentro do próprio GTA. Outra coisa muito legal de se notar nesta porta também, é que você encontra a mensagem falando que não vão aceitar mais dinheiro guardado dentro da cueca, pois é, não pode guardar dentro da cueca, né, meu amigo, e as pessoas não vão aceitar mais esse tipo de dinheiro aí, né, você não pode colocar dinheiro nas suas partes baixas que eles não aceitam, uma mensagem meio engraçada apenas aí. Na parte da vida noturna ali, a gente consegue ver que tem um personagem ali, um NPC que ele fica sentado, ele talvez faça algum tipo de arte ou algo do tipo, porque você consegue anotar boné ali no chão, que é pra colocar aquele dinheirinho e tal, né, ele deve ser um tipo de artista de rua, mas a gente consegue perceber também no ombro dele que tem uma espécie de camaleão, então ele deve fazer algo com aquele camaleão ali, a galera acha legal e tal, deve dar um dinheirinho pra ele, é um detalhe engraçado, né, mas é um NPCzinho ali que me chamou um pouco a atenção. Uma coisa ali, logo no começo do jogo, a gente consegue perceber uma coisa que é muito comum lá fora, aqui no Brasil eu acho que eu nunca vi isso, que são os Fly IDs, né, os anúncios de coisas passando em avião, assim, por exemplo. E a gente tem um ali que ele fala de 919 escrito Vice City embaixo, né, e fala pra que que você quer um 169 se você tem um 919, tipo, uma mensagem meio esquisita, né. Só que um cara chamou a atenção, que eu tava vendo ali algumas postagens, e ele mora em Miami e tal, e ele falou, cara, isso aqui é muito uma referência de uma boate que tem aqui, né, de uma casa de festa lá, que é o Eleven Miami, né, porque você também tem essa brincadeira com L, né, de ser um número, e você tem o Miami embaixo, então ele tem a mesma coisa, né, 919 embaixo o nome da cidade, Vice City, né, então isso daqui, muito possivelmente, parece uma referência a isso, até porque ele falou que também ocorre esse tipo de anúncio com esta Eleven lá, então pode ser realmente uma referência, tipo, de boate ali, e faz bastante sentido, o estilo de letra, o letreiro e tal, realmente são bem parecidos, né. Outra coisa legal, cara, são os retrovisores de carros, os retrovisores de carros aqui, eles de fato refletem o jogo, né, então, em vários momentos, se você parar pra observar os retrovisores, né, passa um carro e logo atrás ele é refletido ali, depois que passou, ou a personagem, o braço da personagem, ele é refletido de fato, como se fosse um carro na vida real. Os detalhes internos dos carros aqui parecem estar bem interessantes, né, parecem estar bem detalhados, tem a parte ali do cara ali, né, o malucão lá, motoqueiro doido, que ele abre a porta do carro, você vê que ele tá, a porta do carro tá colada com algumas fitas ali, tipo, uns durex, porque o carro deve tá meio que caindo aos pedaços, uns detalhezinhos insanos dentro dos carros que eu achei muito legal também. E bem, vocês, eu acho que todo mundo percebeu isso, né, a todo quanto é momento, há pessoas filmando alguma coisa, sério, na vida noturna tem alguém filmando, na praia tem um monte de gente filmando, tem uma parte que eu acho que a Lúcia parece ali, que ela tá levantando a mão pro carro ali, né, numa estrada noturna, e o carro da frente tá filmando, então é um jogo muito focado em rede social. Isso aqui me lembrou muito o GTRP, porque o GTRP tem tudo isso, né, então, assim, pra mim o jogo é um total foco a isso também, a redes, tá, eu não sei, seria muito legal ver, por exemplo, a gente cometeu algum tipo de coisa errada, e a gente tem um nível de procura baseado em filmagens que fizeram da gente, seria muito legal de ver isso, e pode ser que aconteça, porque a gente vê filmagens o tempo todo ali de coisas bizarras acontecendo, né, então parece que vai ter um grande foco nisso, uma rede que parece muito, né, o Shorts aqui do YouTube, parece uma rede que a gente tem de filmar, postar vídeos, etc, né, vocês sabem muito bem aí, então é um jogo que tem muito foco, que a gente consegue ver em vários e vários momentos ali, isso acontecendo, pessoas filmando, filmando e filmando o tempo todo. Cara, outra coisa, um detalhe que é meio bobo, assim, entre aspas, bobo, porque pode passar desapercebido, mas que dá um sentimento incrível pro jogo quando você percebe, são os NPCs. Cara, não tem NPC repetido, eu não encontrei ainda. Eu tô olhando pra todos os NPCs, cada NPC tem a sua roupa. Cada um, mano, parece que não acontece nem o caso, ó, o cara comprou na mesma loja que eu, que acontece na vida real, aqui não parece que acontece isso. Na praia, cada um é de um estilo, mano. Na vida ali noturna, na parte ali da noite ali, mano, cada um com uma roupinha diferente, mano. Na cidade, todo mundo andando, etc. Cara, é tudo diferente. Todos os NPCs são muito únicos. Eu achei isso fenomenal, isso me brilhou os olhinhos, né. Coisas que, óbvio que a Rockstar tem capacidade de fazer, e ela faz, né. E assim, muito legal os detalhes dos NPCs. Tenta observar, dificilmente. Eu até agora não encontrei. NPCs, como se fala, igual essa roupa aqui, tá idêntico, não. Todos ali tem uma singularidade, é um negócio fenomenal, né, fenomenal. E por último, a gente tem ali uma torre, né, uma Broadcast Tower, uma torre ali de transmissão, que ela é gigante. E esse aqui, é possivelmente o ponto mais alto, que talvez a gente possa chegar no GTA 6. Isso porque, ela é baseada, né, na Florida Broadcast Tower, que é do mesmo estado, né, falando que se passa esse jogo, né, só que no nome fictício, que Miami fica dentro da Flórida, etc. E o Florida Broadcast Tower é maior que vários prédios que a gente tem nos Estados Unidos inteiros, tá? Mas esse é o ponto mais alto da Flórida, na vida real. Então, eu não duvido que esse aqui também seja o ponto mais alto daqui no jogo, tá? Então, esse aqui pode ser, né, por ser uma inspiração na Broadcast Tower da Flórida, pode ser que esse aqui seja o ponto mais alto. Será que dá pra gente subir lá? Acho que deve dar, né, mas deve ser complicado. Mas, muito interessante e eu vou visitar esse ponto aí. E, mas, queridos, isso aqui são os 15 detalhes aí de GTA 6. Pode deixar mais aqui nos comentários se vocês acharem coisas interessantes que a gente manda mais. Eu não sei se vai ter mais ali pertinentes o suficiente, mas se tiver, nós faz. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo pro povo, até a próxima e tchau, tchau!